É, a gente vai conversar com o Datena, justamente para saber sobre a situação do Marcelinho Carioca, essa notícia que está em todos os lugares, falando do desaparecimento do ídolo corintiano. E o Datena conversa diretamente com a polícia, tem as suas fontes, é a nossa grande referência no jornalismo aqui na Band. Datena, para você, boa tarde. Estamos aqui apreensivos, preocupados e querendo saber informações sobre essa situação envolvendo Marcelinho Carioca. Boa tarde, Renata, amigos da Band, um abraço grande. Eu vou entrar aqui no túnel Jônio Quadro, então não sei se vai cair o telefone, se cair é só ligar em seguida, mesmo porque o túnel é fácil, é rápido de você passar. O detalhe é o seguinte, Renata, é uma informação muito complicada de você passar, porque pelo que eu recebi de informações de fontes ligadas à polícia, e são fontes importantes da polícia, eu não vou revelar quem são, mas são fontes importantes da polícia. Ele foi sequestrado ontem à noite, depois de um show, o carro foi encontrado hoje em Itacoaxetuba e tem bandidos presos. A princípio, estavam dizendo que são os conteiros. Conteiros são aqueles caras que recebem o dinheiro de pix ou coisa parecida. Eles seriam retirados, até aí está me ouvindo bem, Renata? Estou ouvindo perfeitamente, pode seguir, Datena. É, eu vou entrar no túnel, quando eu entrar no túnel é possível, o telefone nem funciona nem fora do túnel aqui em São Paulo, tomara que funcione no túnel. Bom, moral da história, ele está em poder dos sequestradores ainda, essas pessoas presas estão adiantando alguma coisa a respeito do sequestro, já tiraram, parece que 30 mil reais da conta dele e estavam querendo tirar também do sócio dele, não é? Mais dinheiro. Mas parece que aí é o fator complicado, que eu não posso abrir completamente. Continua me ouvindo que eu estou dentro do túnel. Está perfeito, pode seguir. É, o negócio mais complicado é que a gente não pode abrir completamente a notícia, mesmo porque você precisa ter certeza total para falar aquilo que você tem que tomar cuidado para falar. Mas esse sequestro parece que envolve mais do que dinheiro, deu para entender ou não? Deu. Envolve mais do que dinheiro, que o fator principal do sequestro não seria a grana, não seria dinheiro, apesar de que bandido é oportunista. Se ele puder tomar dinheiro seu e te machucar, te bater, ou coisa pior, ele faz. Você entendeu? É crime, que não só é crime de oportunidade, mas acho que tem vingança no meio também. E aí é um terreno mais complicado que a gente tem que, obviamente, esperar a polícia responder por esses detalhes, que são detalhes que estão sendo levantados pela nossa equipe de jornalismo do Brasil Urgente, e que a gente vai passar mais tarde e ao longo dessas informações se tornarem mais claras. Eu posso entrar daqui 10 minutos, 20 minutos, se você permitir, ou se o neto permitir, com liberação da polícia para falar o que eu fiquei sabendo. Mas a minha preocupação maior, já são 30 anos de jornalismo policial, infelizmente, que eu não gosto de fazer programa de polícia, preferia estar aí discutindo o Fluminense, como o Capelani está discutindo com você aí, mas tem que tomar muito cuidado, porque é um terreno muito sensível. É um terreno muito sensível e você navega com informação oficial. O que eu estou falando é oficial. Há uma desconfiança de que o motivo é muito... é mais vingança do que especificamente grana, dinheiro. Tomaram uma grana dele, mas que é uma grana pequena, pelo que poderia ser, mas a coisa é mais embaixo. Tem coisa pior envolvida aí e é isso que me deixa preocupado. A gente gosta do Marcelo, a gente tem respeito pelo Marcelo, como qualquer ser humano, mas é um amigo que a gente aprendeu a ter durante o tempo. Tem coisa pior envolvida nesse caso e é isso que me deixa preocupado, porque os bandidos que prenderam parece que foram mesmo parte dos que arrebataram nesse caso o Marcelinho. Mas tem alguém acima deles e esse acho que não foi preso. Alguém que seria o mandante do crime. E o motivo desse mandante do crime não seria a grana, mesmo porque o cara arrecada a grana de uma outra forma, que seria um traficante. Não tem a ver com droga, mas é um terreno perigoso de você explorar e aí é preciso ter a informação correta. Eu repito, eu estou preocupado, dessa vez preocupado. Se fosse um sequestro Pix, eles tomariam o dinheiro que achariam que tinham que tomar do Marcelo e iriam liberar o Marcelo, mas não é. O motivo do sequestro parece que é outro e aí me deixa preocupado. Agora, a ousadia desses bandidos, eu não esperava que isso fosse capaz de acontecer. É uma ousadia terrível, porque o Marcelinho é aquele sujeito em que o bandido pensa 80 vezes em cometer uma ação contra uma figura pública, um ídolo do Corinthians, um cara que parou de jogar futebol, continua a comentar, é um cara que está em evidência. Eu acho que os bandidos estão perdendo completamente o medo das leis do Brasil. E esse motivo de vingança engloba isso. Você me entendeu? A minha preocupação é maior do que se fosse um sequestro de oportunidades, se tivessem sequestrado o Marcelo para tomar o dinheiro dele. Parece que tem coisa atrás disso mais significativa. E aí, a gente sabe como é que começa o sequestro. Como termina, é que nem guerra. A guerra, a gente sabe como começa. Como termina, a gente não sabe. Eu espero que esses caras tenham um juízo e liberem o Marcelinho o mais rápido possível. A polícia está toda mobilizada. As ações estão centradas no 50DP. Com participação da DAS, a delegacia anti-sequestro, que leva o nome do doutor Wagner Joutes, que foi um dos melhores policiais que eu conheci, que acabou, depois de correr atrás de tanto bandido, libertando muita gente em situação muito pior do que essa. Acabou morrendo de infarto lá em Fernandes de Noronha. E o departamento tem o nome dele. Tem o doutor Fábio Nelson, que é o titular da delegacia de sequestro. É fantástico. É uma delegacia ligada ao DOP, do delegado-geral, o doutor Arthur, do Paulinho Pius. Então, todo o esquema policial, o que há de melhor na polícia, está trabalhando para libertar o Marcelo. Mas, se você me perguntar se eu estou preocupado, eu estou bem preocupado mesmo que a gente aprendeu, até por osmose, durante tanto tempo fazendo um programa de polícia, sentir quando a coisa é mais ou menos séria. Entendeu, Renata? Sim, Ana, eu tenho que agradecer demais a sua participação. Você trabalha o tempo inteiro, é uma pessoa altamente bem informada, alguém que tem experiência, tem expertise e, principalmente, tem sensibilidade para entender o tamanho de um problema quando é relacionado com a polícia. E estamos falando, sim, de sequestro. Essa é uma informação que você confirma, que a mídia vem falando. E sequestro é uma coisa muito complicada. Enquanto não termina, enquanto o processo não é finalizado, ninguém consegue ficar tranquilo, otimista ou até esperançoso. Estamos falando de uma figura muito conhecida, um cara que é popular no futebol, também já teve participações políticas na sociedade, tem o viés do jornalismo também. E a gente sabe que o Marcelinho é uma figura que, em qualquer lugar do Brasil, ele é reconhecido. Então, nós também estamos preocupados aqui, também estamos buscando informações e sabemos que você e toda a equipe do Brasil Urgente estão já trabalhando incansavelmente, já com a polícia, com informações, com fontes próximas. Então, eu só posso agradecer por você estar no trânsito, nos atender dessa maneira tão clara, tão objetiva e tão direta e podendo trazer o seu conhecimento e a maneira como você muito bem trabalha o jornalismo policial. Datena, obrigada de coração. Obrigado a você, Renato. Você sabe que é recíproco, eu tenho muito respeito por você e pela equipe toda. Agora, eu não posso adiantar nesse aspecto da investigação e da informação porque pode comprometer de forma definitiva a situação do Marcelo. Isso eu não faço, né? Você, para dar um furo de notícia, uma notícia em primeiro lugar, primeiro que eu não acredito em furo, você tem que dar a notícia com responsabilidade e não colocar a vida das pessoas em risco. Eu não estaria nem falando com você se isso já não estivesse na mídia, se não fosse divulgado, mas eu repito, a minha preocupação é a motivação do sequestro e de gente perigosa envolvida nesse sequestro. Essa é a minha preocupação e deve ser a preocupação da família do Marcelo, também o filho dele, mais o sócio dele e outros familiares. Já devem estar no 50DP ou então indo para lá para tentar resolver com a polícia da melhor forma uma negociação e daí por diante. Bom, se o cara queria assustar o Marcelo, ele já deve ter assustado porque é uma situação terrível e que nem desejaria para o meu pior inimigo. Mas vamos esperar com calma. Eu acho que esses caras não vão se adiantar, além do fato de tê-lo retido e que já já vão liberar o Marcelo, porque senão o couro vai comer para ele de forma definitiva, que o que há de melhor na polícia está aí para libertar o Marcelo sob pena de, para protegê-lo, quem o está sequestrando sofrer várias consequências com isso. Tá bom, Renata? Atena, obrigada por essa conexão direta, jogo aberto, Brasil urgente. Boa sorte aí na apuração dos detalhes e parabéns pela transparência e também por você ser uma pessoa de credibilidade por isso. Você não atrapalha a investigação criminal, você não se antecipa, você não faz esse tipo de coisa apenas por um espaço na mídia, pelo contrário. Você se preocupa com as pessoas, você se preocupa também com a maneira como a polícia trabalha e isso é importante para a gente aqui no programa, mas principalmente para toda a população brasileira que sempre acompanha o Brasil Urgente e o seu trabalho aqui na Band. Obrigada, Datena. Boa sorte aí e estamos ao vivo até uma da tarde. Qualquer coisa, chama aqui também.